Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um Rotina do Trader, estou aqui assistindo um vídeo aqui do Petrohead, ele comprou uma BMW nova aqui, só que ela é antiga né, então estou assistindo o vídeo dele aqui, todos os dias aqui no canal passo nossa Rotina do Trader, o que a gente está fazendo todos os dias e aqui eu estou assistindo aqui do lado do meu notebook de emergência que eu deixo sempre aqui enquanto eu estou fazendo as operações nas minhas telas aqui, eu deixo esse aí de emergência aqui, eu mostro para vocês o meu dia a dia, como que eu estou fazendo as coisas aqui, tá? Segue o vídeo, eu vou já começar com uma operação ali e a gente logo dá sequência, segue a Rotina do Trader pessoal. E delay né, tem que gravar aqui um por Rotina do Trader aqui, uma operaçãozinha né, esperando ela sair do lugar aqui, vamos ver se ele define aí, para a gente já pegar abertura aí e já fazer uma grana, buscando ainda a tendência, olha os dois, dois candlezinhos de dúvida né, mas se ele romper aqui a gente vai com ele, se ele romper a gente continua, senão a gente mete stop aí para trás do dólar, continua na alta com ele, continua na alta aí com ele, olha lá, tá indo embora, tem que romper aí, tem que romper aí para ficar legal, a gente continuar com ele legal aí, para buscar aqui o primeiro alvo no 0000, 00003 e vamos embora, se romper aí a gente continua legal com ele e da alta, tá? Se romper a gente continua legal na alta aí com ele, tá? Na abertura do mercado, às 9h10, 9h10 da manhã, tá difícil hein, tá testando aí, ele pode ir lá embaixo lá, testar lá embaixo lá, o índice deu legal aí né pessoal, o índice deu legal, então segurando legal, vamos ver se ele pega o alvinho lá, senão a gente toma um stop ali em cima tranquilo, tá? Tudo armado rapaziada, tudo armado, tudo armado para o ganho, basta só ter paciência agora, você viu como ele fica, ele fica indefinido aí, não vai, não sai, não tal, a gente tem que esperar, né? Tem que esperar, senão a gente não pega a grana, né? Tá definido os nossos pontos, né? Tá rompendo aí para cima, vamos tentar pegar a grana ali, vamos tentar pegar toda a grana, se a gente sair antes ali, a gente não pega toda essa grana aí não, tá? Ela já consegue até bater uma meta legal aí, na abertura aí. Aqui, ó, consegue pegar essa meta aqui, ó. Ele tem que, ó, ele tá rompendo, tá? Ele tá rompendo a short pelo menos, tá rompendo. Ah, ele rompeu? Não rompeu, ele tá rompendo. Ele pode voltar tudo aqui e vir buscar esse fundo de uma vez, tá? Se ele não passar aqui, ele volta de uma vez na nossa cara. Então a gente tá esperando ele bater o alvo aí, tá? O mercado bem travado aí nesse início. Podemos aceitar esse ganho também, né? Pra não perder nada, a gente aceita esse ganho aqui. Só que tem que manter a... o certo é manter a paciência aí, né? Ou deixar ele dar uma esticada, esperada pra baixo aí. Ou ele voltar aí e pagar a gente pra cima ali. Não tem jeito aí, né? Vamos guardar essa operação. O que ela... O que ela faz pra gente, Iribão? É só colocar o stop ali atrás, ó. E no Rotina do Trader eu não gravei o take, cara. Tava falando com vocês aqui, ó. Deu o take aqui, 2.640. E eu acabei que eu não gravei o take, cara. Do rompimento, que ele bateu o alvo no 0.003 ali. Não deu certo de gravar o... Por rotina. Mas tá bom. Se tiver mais outra aí, eu gravo de novo. Felizmente, né? Eu tava gravando essa operação aí. Esperando ele dar o take. Ele veio de uma vez e não conseguiu pegar aqui. Conseguiram aí, membros? De boa? É, não é de boa ou não é, né, cara? Tem que ter paciência. De boa. Aí que tá o negócio. De boa não é, porque tem que ter paciência. Tem que esperar ali o negócio dar dinheiro. E é isso aí que é o tempo que você leva aprendendo. Tá? Vocês vão levar tempo aprendendo. A entender isso aí. Entendendo a tendência. Entendendo o movimento. Saber como você entrou ali. Se você tá andando muito negativo. De acordo com o tamanho das suas... Dos seus contratos. O tanto de contratos que você tá. A gente tem alvo aqui, ó. Alvos aqui, ó. E vambora, pessoal. Vambora com ele aí. Já daqui a pouco eu já entro mais uma. Eu vou ver se eu já gravo. Pô. Pô, eu tiro aqui mais uma operação zona aqui. Mas quem seguiu aí, cara. Segue a compra. Não pensa em fazer nada. Só vai com o preço sempre, tá? No dólar. Tá? Direcional, tá? E o índice aí pode ser que a gente vai ali buscar nosso alvo ali embaixo também. Olha, a bruta aí atrás, ó. Pra quem gosta aí. Pessoal, reuniãozinha agora. E eu não sei o que tá acontecendo na bolsa. Porque eu já fiz minha grana cedo de sair fora. Daqui a pouco aí vocês vão ver meus resultados. Toma cuidado. Você ficar operando demais aí e perder dinheiro querendo ganhar demais. Faz a grana e depois perde grana, tá? Não vai dar onda do povo não. Avisei. Hoje é um dia que tem que ter muita atenção. Aí, pessoal. Só pra finalizar aqui rapidinho, ó. 3.085 no índice. Tá? Aqui do nosso home office. 2.640. Só aquela operação no dólar. Tá? Com total de... Vou colocar aqui só tirar as ações. Agora a gente tem bastante ação na carteirinha aqui. Aí a gente seleciona só o índice e o dólar, tá? Índice e o dólar. Aí sobrou aqui, ó. 5.725. 5.725. Operado só até 11.38, último trade. Depois das 10.50. Tá? Praticamente que... 2 horas e pouco aí de trade. E depois, a tarde, deixou o resto aí com a galera aí. Tá? Foi lá no nosso alvo. No dólar, né? Quem acompanhou o estudo de ontem. Foi legal o nosso alvo. Quem trabalhou e pegou essas porradonas aqui, ó. Essas porradonas aqui em pontos de correção exatos aqui. Tá? Não sofre com o trade. Tá bom? Tamo junto. Segue aí a rotina e... Olha aí onde vai ser o presencial. Aí, pessoal. Já... A gente já... Estamos aqui verificando tudo. A galera tá participando do nosso treinamento presencial. Já tá tudo no jeito. Beijo, chão de Campo Grande. Tá pensando o quê? E aí, Gabi? E aí? Tá no jeito já? Já. Ajeitar tudo pra gente... Olha que céu bonito. Finalizando aqui pra mais um treinamento presencial. Ultra Scalper. Select. Aí sim, hein? Só seleção. Só seleção. Esse vai ser selecionado, hein? Esse vai ser top demais, pessoal. Então, aqui na rotina do trader aqui, a gente tá finalizando aí o... Já é a... Toda a parte burocrática aqui, o pessoal do... As datas. Administração, do marketing. O pessoal aqui tá já ajeitando tudo. Hospedagem, tudinho, pessoal. Show de bola. Vamos pra cima, pessoal. Galera, quem tá chegando agora, pega o material gratuito. Assiste esses vídeos. E... Estuda um pouquinho. Se você tá... Se você quer estudar um pouco aí... É... Vai mesmo nessa playlist. Inscreva-se no canal pra você pegar... É... Esse material é bom pra você... E... E... Você tem que ter paciência pra assistir esses vídeos. E vai de boa, vai tranquilo. Pra você chegar no nível do... Da minha galera, o Triscalper, que ganha dinheiro... É... Nossa galera ganha dinheiro todo dia. Ganha dinheiro legal, na moral, na humildade, fazendo grana, fazendo direito, fazendo com responsabilidade. Tá bom? Olha que céu bonito. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E a nossa rotina é a do jeito que dá. Tamo junto. Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu.